Na real, você tem ideia do que acontece nas universidades públicas do Brasil? Nas universidades públicas, a gente faz pesquisa, a gente aprende uma profissão, entra em contato direto com as pessoas no atendimento nos hospitais universitários, nas bibliotecas, teatros, cinemas, cursos de idiomas e se envolve em projetos que auxiliam muita gente. As universidades brasileiras possuem pesquisa de ponta, com destaque internacional, contribuindo para o desenvolvimento do Brasil. As 10 universidades mais produtivas e bem conceituadas do país são públicas e gratuitas. Para a maioria das famílias brasileiras, as universidades públicas representam a principal oportunidade de acesso a um curso superior. E se você não sabe, atualmente mais de 60% dos estudantes matriculados pertencem às classes D e E. Gente como eu e você. Na real, essa é a universidade pública que você tem que conhecer. Já pensou ficar sem ela? Universidade pública e gratuita. É pra mim, pra você e pra todo o Brasil.